Olha, o Edvaldo Brito é um grande amigo, ele é o presidente aqui do PSD em Salvador, o presidente municipal. O Antônio Brito é um ótimo quadro, é líder do PSD na Câmara. E Alice da Mata, prefeito de Salvador, eu tenho uma admiração muito grande para Alice. A maneira dela se portar, as convicções ideológicas, políticas dela, a firmeza dela. O senhor já foi adversário político dela no passado, na década de 90? Não, nunca disputei. Não, o adversário está em campos diferentes. Não, mas o adversário tem que reconhecer nas pessoas as virtudes. Eu estou dando Alice o que ela tem, absolutamente nada que ela não tem, o que ela tem mesmo. É a figura da política da Bahia, num momento difícil, ela foi prefeita aqui em Salvador, defendendo uma posição política, ideológica, doutrinária, foi vencedora. Teve dificuldade, naturalmente, naquela época era muito difícil, mas eu tenho admiração. Então, são dois quadros bons, tanto a Alice quanto o Antônio Brito e o Silvio Humberto também, que é o outro vereador importante e tem prestado serviço aqui a Salvador. Mas essa discussão, dentro do partido, vai ficar para 2024. Eu espero que surja dentro do partido, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governador, surge um nome com essas características, com essas virtudes, com essa capacidade política, com densidade eleitoral em Salvador, para disputar, inclusive o pleito. Todos os partidos, segundo turno, você pode perfeitamente disputar o seu partido e no segundo turno tem um bom entendimento. Jerônimo ganhou no segundo turno. Os partidos que vieram a formar a aliança no segundo turno acrescentaram muito para que a eleição pudesse ser vitoriosa. Inclusive o próprio PSOL, que no primeiro turno teve candidato, no segundo turno apoiou... Pela primeira vez. Pela primeira vez, mas é um ato importante, fica como um gesto. A política não é só feita de coisas materiais.